Olá queridos, bom dia! Eu estou muito feliz por estar com vocês outra vez. Hoje será um dia todo especial. Nós estamos numa época muito séria da história da Terra, o final, e coisas muito sérias têm acontecido. Nesses dias, essa situação é embrumadinha. Você sabe que aquelas pessoas ali são nossas irmãs? Aquelas pessoas, as vítimas, as famílias delas pertencem à nossa família do céu e que o Senhor Deus as tem como motivo do seu amor. E muitas vezes eu vi pessoas se perguntando, como que foi acontecer isso? Fora da responsabilidade que pode ser dada a seres humanos, algumas pessoas se perguntam o que Deus estava fazendo nessa hora. Eu preciso dizer uma coisa a você. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que faleceram nessa tragédia, todas elas, para todas, o Senhor Deus fez tudo o que podia. Tudo o que estava ao alcance de Deus, Deus fez pelas pessoas. E eu preciso te dizer mais uma coisa. Ninguém é mais interessado em seres humanos do que o nosso Deus. E se alguém falece, é porque para Deus tudo já foi feito por aquela vida. Saiba disso. Todas as oportunidades, tudo o que era possível. Tem corrido pela internet comentários que foram feitos pelas vítimas antes dessa tragédia. E você pode observar que várias delas estavam super focadas em Deus. Eu não sei o que todas estavam pensando, mas de algumas veio à tona quais eram os pensamentos delas, qual era o direcionamento da vida. Eu sei que Deus lutou por todas as pessoas. Sabe por quê? O interesse de nosso Senhor Jesus é alcançar todas as pessoas da terra. E eu preciso te dizer mais. Nenhuma pessoa precisava ter se perdido. E a perdição que eu falo é essa de morrer sem Deus. De não poder acordar na primeira ressurreição. Pense sobre isso. Eu vou ler um pedacinho da palavra de Deus agora para você. Está em São João, capítulo 6, verso 38 em diante. O Senhor Jesus diz assim. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas que o ressuscite no último dia. Pense sobre isso. Faça o melhor da sua vida hoje. Jesus tem interesse em você. O maior desejo do Senhor é que nenhum se perca. Que todos cheguem ao arrependimento. Que a sua vida seja uma bênção. Em nome de Jesus.